Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um na BR. E o que é que teve na BR nos últimos dias? Digam-me lá, vocês sabem. Foi a fuga do Fiatun de 4 portas, nunca é demais salientar, 4 portas, à frente da CMTV, o bachuno de 4 portas. Deu uma gazada e foi. Não há cá, obra só se topa para mim, não há pá. E o homem tinha só turbié. Se tu não conheces o caso, se estás, não vi a televisão, ou o que é que seja, já vou mostrar, já vamos falar disso. Antes de continuarmos, antes que tu digas também, pá, deve-se estar cheio da calor, malta. O que é que o ACzinho que a Norte Clima instalou, está à meneira. O meu Goku também deixa a gente estar aqui carregados de energia. Portanto, não digam que eu estou aqui t-shirt, pá, por causa da armada em prós e zíria 10, não. É que aqui está a porrer, está o ambientezinho a porrer, está? Está a ver a zíria a porrer. Agora vamos lá continuar aqui no tópico desta semana, que é o na BR desta semana, assim aqui é, que é a fuga do Fiatuno. Olha aqui o gajo. Epá, malta, eu vou ter que puxar aqui atrás. Malta, qual é a probabilidade da CMTV estar a fazer uma reportagem de uma operação stop, a fiscalização dos fura-quarentenas, e aparecer aqui um fura-fiatunos? Qual é a probabilidade? O homem vem daqui, dá uma gazada e gás! Lindo, lindo, é pá, não façam, eu estou a dizer linda, atenção, vou já parar isto. Não estou a dizer linda que isto foi bem feito. Estou a dizer linda a situação, dada a nossa comunidade do Aço, saber que isto é um 4 portas, que tipo, teoricamente, um bachum de 4 portas, se for o 45 ou o 60, aquilo, em bom português, não caga nem anda, e o gajo aqui, meu, sem medos, gazada, lá vai ele, lá vai ele! E a probabilidade da CMTV estar a filmar isto, pá, é uma coisa inacreditável. Depois, sim, há este aparato todo, vai o esquadrão todo, o esquadrão todo atrás, o batalhão todo atrás do homem, vai carros, vai jips, este aqui entrar, oi, quase está um penalti, oi, miram, repararam aqui, o gajo vai entrar e escorrega-lhe o pé, quando ele vai entrar aqui para o jip, curta e curta, ele vai entrar e escorrega-lhe o pé, olha, oi, penalti, era o mais albado! E depois, o gajo, foge, às paz das tantas, a fuga não correu muito bem, e o homem despistou-se, está aqui, o homem despistou-se, não é pá, foi, não me leve a mal, a malta dos Fiatunes, vocês sabem que eu adoro o Fiatune Tourbier, se Deus quiser, é o 8x1, mas aqui foi só um Fiatune a ser Fiatune, tipo, em reta, anda tudo bacana, quando foi a curvar é que foi um bocado pior, e, ao que parece, antes, eu não conheço o sítio, atenção, eu não conheço o sítio, mas pelo que eu li nos comentários, acho que antes houve uma zirigonça, que ele teve que desviar de uns carros e não sei o quê, e perdeu o controle e despistou-se. E agora, como é que a malta disse, como é que sabiam que era um tour do Tourbier, não sei o quê, é um filme, é montagem, não, não é montagem, malta, há aqui uma parte, deixa-me puxar aqui à frente, que os bombeiros começam a levantar o capô, provavelmente com algum receio, devido à mocada, que o carro puxasse fogo, gasolina a derramar, etc, provavelmente foi nessa da segurança, e eles, aqui, quando levantam o capô, aqui, eles aqui, é que está, aqui, pronto, eles aqui já estão a tentar levantar o capô, estão aqui a fazer força, agora vou-vos poupar aqui a esta parte toda, e depois, do capô estar aberto, aqui está o swap, o swap tourbier, é uma à frente, é o que é o maior, que é o maior, é o bachuno, o maior é o homem do bachuno, aqui está eu, olha aqui, cabecinha, turbia, coletor da demissão, é uma turbina disfarçada de quatro portas, depois, se vocês acompanharam, eu meti isto na minha página, no Yuri Francês Vlog, isto foi aqui uma rabanada de comentários, e partilhas, e troca de opiniões, que foi uma coisa por demais, e houve um rapaz, houve um rapaz, que publicou, fotos do bachuno, o bachuno é este, atenção, é este, com duas babes aqui, gostosas, mas aqui, é o maior, o bachuno, o fiatuno, turbia, o turbinas, o tie, como vocês querem chamar, isto vai ser, eternamente, uma lenda, e depois também mandaram aqui outra foto, que é o gajo a mandar, a mandar alambras, a mandar muita alambra aqui de trás, aqui está o fiatuno, provavelmente isto era um meeting de, provavelmente isto vai ser, isto era um meeting de fiats, ou de bachunes, uma coisa assim, e está aqui outro bachuno, má frentes, outro bachuno, malta, era só isto que eu vos queria, queria hoje falar na berra, era principalmente a sorte, a sorte que teve a CMTV, estar a filmar, e aparecer um fiatuno, a dar gás, e, epá, esta malta do aço não aprende, com o swap tourbier, má frentes, com o swap tourbier, malta, deixem-me nos comentários, um próximo na berra, queiram que eu aborte, lembrando, é, temas assim que estão na semana, ou nesse mês, estão sempre aí a bombar, se me permitem o conselho, malta, não façam isto, não deem assim fuga, às autoridades, é para parar, é para parar, tenham as coisas em dia, mas que isto, foi engraçado, foi, o gajo a mandar parar, o bachuna a dar gás, quando a gente olha, de repente, é um quatro portas, vai o policial entrar, escorrega-lhe o pé, e depois o homem despista-se, despista-se, tanta coisa, tanta fuga, e despista-se, foi giro, foi giro, mas malta, eu quero que vocês deixem nos comentários, a vossa opinião sobre esta fuga, sobre esta situação caricata, do porquê do CMTV, estar sempre lá, deixem-me aí, outro, na berra, queiram que eu aborde, no próximo vídeo, e já sabem, na descrição, estão as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, e tudo o que precisas saber, sobre o canal do, gajo, olha aí o Goku, instinto superior, vai volta, grande abraço, e um grande gajo, E aí